Meu nome é António Floreira Coelho, nasci a 16 de 1 de 58. Nasci em Coimbra, nasci na Senova, natural de Senova, mas residi sempre em Almolaguês. Nunca tive outra residência que não fosse esta. A sua família também era de Almolaguês? Sim, a minha família também é de Almolaguês, toda. Os meus filhos nasceram em Coimbra, são de Almolaguês também, residentes. residentes em Almolaguês, um deles neste momento não é, mas sim, somos todos Almolaguês, pais, sobres, esposa, somos todos Almolaguês. Como é que era a habitação? Onde foi? Onde nasceu? Onde foi criado? A habitação, na altura, não tinha as condições que hoje temos, como é evidente, apesar de ter sido uma construção já feita pelo meu pai, mas à época com os materiais que, enfim, que existiam e que não eram nada parecidos com aquilo que hoje existe. Mas era uma habitação normal, com as divisões normais de uma habitação, com uma cozinha, uma casa de banho, embora mesmo aí, sem saneamentos, na altura, porque não havia saneamentos, mas basicamente era uma habitação normal, já. Para a época já era mais ou menos em condições. Já era avançado? Já era um bocadinho. A minha mãe foi sempre doméstica e o meu pai trabalhou sempre na agricultura por conta própria e, na maior parte do tempo, com a doutrina, com diversos patrões durante a semana, porque hoje trabalhavam num patrão e no dia seguinte iriam trabalhar para o outro. Não havia um patrão fixo na altura, mas sim, sempre trabalhou na agricultura. Normalmente, aos fins de semana, aqueles patrões que ele já tinha mais ou menos certos, contactavam-no para falar com ele, para saber que dias é que ele disponibilizava para ir trabalhar para esses patrões durante essa semana. Isso ocorria semanalmente, não com muita antecedência, por norma. E qual era o tipo de agricultura que produzia para consumir? Portanto, a agricultura aqui foi sempre uma agricultura de subsistência. Eles trabalhavam, basicamente, nas vinhas, na cultura do milho, do feijão, de couve, porque a Almalaguez sempre foi um dos fornecedores do mercado de Coimbra, do mercado de Pedro V. Aquilo que se produzia, por norma, era vendido, a minha mãe o que fazia era ir vender aquilo que era produzido nas nossas terras, uma vez por semana ou duas, conforme aquilo que existia à época. E era, portanto, era basicamente esse tipo de agricultura. Lembro-me que eles passavam semanas inteiras a cavar vinha. Não havia, como não havia tratores, não havia máquinas, eles passavam semanas inteiras a cavar a vinha. Ou a semear batatas, mas tudo manualmente. E, na altura, utilizavam recursos a animais? Os mais abastados, sim, já recorriam aos animais para esse tipo de culturas. Embora nas vinhas isso não fosse possível. Era possível na cultura da batata, do milho e outras coisas. Mas, nas vinhas, não. As vinhas eram, basicamente, cavadas à enxada. Não havia... As videiras não estavam suficientemente bem colocadas e alinhadas para que aquilo se pudesse fazer. A produção, basicamente, era o vinho e era vendido depois, porque eu lembro-me que o meu pai tinha uns compradores fixos para o vinho dele. Todos os anos aquele senhor vinha cá, comprava-lhe o vinho daquela colheita. E, como ele, havia outros. A maior grande parte deles tinham os seus clientes certos, fixos, que, de uns anos para os outros, normalmente compravam a produção aos agricultores. Além da agricultura, também produziam animais? O meu pai sempre teve animais e a grande parte das pessoas, sim, tinham animais. Mas, nesse tempo, a maior parte dos animais que eles criavam não eram para consumir em casa, ou quase não eram para consumir em casa. A grande parte deles seriam depois para vender na feira, em Coimbra, nos 7, nos 23. Embora, um ou outro, sim, mas muito raramente. Como não havia frigoríficos, o que se recorria-se às salgadeiras. E era assim que funcionava. A minha mãe também descia, para além de doméstica, também descia. Não... O que descia, basicamente, era quase só para ela. Eu lembro-me, houve uma altura em que a minha mãe não descia aquelas colchas trabalhadas, não fazia esse tipo de trabalhos. A maior parte dos trabalhos que ela fazia tinham a ver com as passadeiras de trapos, como se chamava, e chama. E ela tinha uma clientela própria para a zona de Pena Cova. E era para aí, para essa zona, que São Pedro de Alva, mais concretamente, era aí que ela tinha as clientes dela. E ela, por exemplo, saía daqui numa segunda-feira ou num domingo à tarde, e ficava lá uma semana a vender os tapetes, aquilo que tinha produzido durante um mês ou dois. Mas a zona de clientes da minha mãe era na zona de Pena Cova, mais concretamente, São Pedro de Alva. Era onde passava. Era onde passava, eu ia com ela, ou eu ou o meu irmão, íamos com ela, e por lá ficávamos uns dias. E o engraçado é que, mais tarde, eu vim a conhecer o filho da pessoa onde ela normalmente pernoitava naqueles dias em que estava por lá, por São Pedro de Alva. Que acabou por ser o meu colega de trabalho e, mais tarde, o meu patrão. É engraçado porque, e era em casa desse meu amigo e colega, e que também foi Presidente da Junta de Travanca do Montego, durante o Mundo de São José, e ele foi Presidente da Junta de Travanca do Montego, era Presidente da Junta de Travanca do Montego, à altura do 25 de Abril, de 74, e depois foi reconduzido. Coincidiu com a construção da barragem da Aguilheira, mas é engraçado porque era em casa dos pais dele, que nós pernoitávamos num, mas não, só mais tarde, muito mais tarde é que eu vinha saber isso. Como é que foi a escola? A escola primária foi aqui, onde nós estamos, foi desde a primeira, desde, na altura, primeira classe até à quarta classe, foi sempre aqui, nesta, onde hoje é a sede da Junta de Travanca do Montego. Havia separação de rapazes e raparigas? Sim, até à minha quarta classe, isso aconteceu. Só depois, bastante mais tarde, é que, é que houve a evolução da outra escola, era a escola feminina que existia ali a meio do lugar da Amalegueres, mas, sim, era sempre, era separado. Recordo, as brincadeiras, olha, era jogar a bola descalço, ali ao cima do lugar, ou aqui no recreio da escola, aqui ao lado, nas traseiras da escola, e, pronto, aquelas brincadeiras normais que existiam, não havia, não tínhamos as internets que hoje temos, eram as brincadeiras rudimentares, e basicamente foi assim. Que tipo de jogos é que, há jogos que brincavam na altura que hoje em dia ainda se joga? Acho que não, acho que hoje já, isso, porque, eu acho que as crianças hoje estão um bocado absorvidas pelos telemóveis, pelas, pelas internets e por tudo isso. Nós, tínhamos, jogávamos à, sei lá, ao peão, à corda, sei lá, tantas outras brincadeiras, que hoje, ao jogo da malha, e hoje isso, praticamente, não existe. E na altura, podiam brincar os capazes com as paparitas? Poder brincar, podíamos, mas como as escolas eram em locais separados, não, isso não, quase não existia, em tempo escolar, claro. Há pouco estavam a falar que as condições da habitação dos seus pais, que já eram até um pouco avançadas. Sim, bem, é porque era uma, porque foi uma casa que eu já vi construir. Já tinha água canalizada? Não, água canalizada não, só muito, água canalizada, em Almalaguis só passou a existir após o 25 de Abril de 74. Como é que faziam para ter um recurso à água? A maior parte das pessoas tinha poços e, na altura, também não havia grandes poluições, não havia, não havia os herbicidas, os insecticidas, quase isso, quase não era, não, quase não existia ou não existia. E água para consumo de casa, para beber, para cozinhar, era a água da fonte do calvo. E lá, íamos buscar a água, em Cântaras, de barro, à fonte do calvo, a pé, o que às vezes era um bocadinho doloroso. Normalmente, duas, três vezes por semana. E eu tinha sorte de estar ali perto, porque o meu local de residência, na altura, era perto da igreja, portanto, era só andar um bocadinho ali abaixo e estava na fonte do calvo. Na nenhuma, eu mandava-me ir à fonte, à água, e eu, enquanto podia demorar um quarto de hora ou vinte minutos, andava por lá a tarde inteira, depois havia lá uma represa, e nós íamos por lá tomar banho, em vez de ir à água e ir embora para casa, passávamos assim umas brincadeiras, entram lá na fonte. O trabalho de ir buscar a água era a função das crianças? Também, das crianças e dos mais crescidos, dos adolescentes, e até dos mais velhos também, mas mais para nós, sim. Normalmente, ia com o seu irmão? Ou com o meu irmão, ou com outros amigos ou amigas, era conforme, mas lá se combinava e íamos até à fonte. As tradições em volta da fonte, aquilo que se ouve é que muita gente, muitos casais, isso é o mais, é aquilo que se ouve falar o mais, e que, e é verdade, muitos casais, os seus casamentos, os seus namores foram iniciados na fonte do calvo, porque os rapazes lá esperavam pelas raparigas, e por aí se começava. Muitos dos casamentos que existem em Almalaguez foram iniciados na fonte do calvo. Por acaso não foi o meu caso. Por acaso não foi o meu caso. A sua esposa é de Almalaguez? A minha esposa é de Almalaguez, sim. Mas não foi por isso, não. De facto, não foi na fonte do calvo. Já agora, se reviver também à tradição do casamento, queres falar um pouco sobre a tradição que há em volta do casamento. Os casamentos em Almalaguez, portanto, eram feitos, em regra geral, na igreja paroquial. E depois havia o cortejo do casamento, porque hoje, antigamente, as bodas eram feitas em casa, onde havia melhores condições para isso. E o que acontecia, por norma, era que os padrinhos dos noivos tinham sempre umas sacas de amêndoas para distribuir pela criançada que seguia o casamento e que sempre à espera de que chovessem de lá uns confeitos, umas amêndoas, e, portanto, caíam onde caíam, depois eram, lá se apanhavam e se comiam, portanto. Mas, naquele tempo, a poluição também não era o que é hoje. Portanto, antes do casamento, eram os namoricos às portas de casa. Só muito mais tarde é que passavam a namorar dentro de casa. E demoravam, a grande parte deles demoravam alguns anos. Mas, basicamente, era isso. Eu, como não passei muito por isso... Mas, também, há uma tradição, antes do casamento, ligada ao arroz doce? Sim, isso ainda hoje existe. Sempre que havia um casamento, havia entrega de arroz doce. Quase por toda a população. Os noivos faziam questão de entregar o arroz doce e uma broa, pelo menos às pessoas mais chegadas da família, e até outros, pronto, que isso era uma tradição que ainda hoje se mantém, ainda hoje perdura. Com menos, se calhar, com menos assiduidade, mas ainda hoje perdura. Aliás, o arroz doce sempre foi... O arroz doce e a decelagem sempre foi uma tradição. O arroz doce tinha que ir sempre coberto em canastras, com os panos dos teares próprios, para o arroz doce. Para a entrega do arroz doce. E depois o que aconteceu? E depois, quando tivessem que devolver o prato do arroz doce, devolviam-no, ou com um dinheiro, com uma prenda, com alguma coisa que os noivos, na altura, mais precisassem, pronto. Mas ou dinheiro, ou uma prenda. Como era criança, o que é que era a alimentação? Eu, se calhar, já não fui daqueles que mais, que pior me, pior alimentação tive. Mas, não se comia, não era uma abundância de tudo. Porque o meu pai se criava um porco, vendia, e, portanto, nós não íamos comer nada desse porco. Portanto, embora um ou outro sempre ficava por lá, mas, geralmente, era para venda. A alimentação. Eu nunca... Uma coisa que se comia muito antigamente era peixe, sardinha, sobretudo, bacalhau, que hoje não se pode chegar na altura, era quase a comida dos pobres, mas sopa, sopa, feijão, sopa e outras sopas feitas com tudo o que era produzido. E, basicamente, era isso. Mas sempre havia... A minha mãe, no caso, sempre foi uma boa cozinheira. Não tinha era muito para onde se esticar, mas sabia fazer comer. A carne, então, era só de vez em quando? Sim, carne não era sempre. Mais tarde começaram a aparecer uns frangos de churrasco, mas foi muito mais tarde. E o peixe? Qual era a frequência concreto que tinha o peixe? A frequência de peixe, de vez em quando, semanalmente, duas ou três vezes, era quando o peixeiro passava. Nesse dia, sim, havia peixe. Mas sempre tudo comprado fresco para depois salgar. Para se poder guardar, porque o frigorífico a minha mãe não tinha. Veio a ter mais tarde, mas muito mais tarde. E que eletricidade já tinha? Quando fomos viver para a casa que o meu pai construiu, sim. Já fomos para lá com eletricidade, sim. Quando é que surgiu o programa de frigorífico? Muito mais tarde. Já bastante mais tarde. A eletricidade era basicamente para... Para iluminação. Basicamente, a eletricidade, na altura, era para iluminação. Não havia televisão, não havia frigorífico, havia um rádio e nada mais. Para poder perguntar um pouco sobre o seu percurso, terminou o quarto ano. Continuou-se a estar em alma ou diz? Não, não. Terminei a quarta classe, quarto ano, como agora se diz, e depois fui para... Fui para Porto, para o seminário missionário para os delanianos, onde também só estive dois anos. Fiz o ciclo preparatório, primeiro e segundo ano, e depois, se não era aquela a minha vocação, saí e vim para casa, vim trabalhar. Fui trabalhar para as obras, como ajudante de tacaqueiro. E mais tarde, fui trabalhar para a Rua da Moeda, para um armazém de mercerias que havia no início da Rua da Moeda. E aí, foi a minha oportunidade, porque tinha já o ciclo preparatório, fui para a escola, para a Jaime Cortezão, e aí fiz o 12º ano, que não está completo, está quase, mas também já não vai ser. Fiz aí o 12º, parte do 12º ano, foi aí que estudei, entretanto. E depois continuou a trabalhar nessa? E continuei a trabalhar, eu fui para esse armazém como empregado de armazém, andava na distribuição, depois de ter feito o curso comercial. Passei para o escritório dessa empresa. Entretanto, quando saímos da Rua da Moeda, o armazém foi transferido para a Rémia, e foi aí, e aí fui para o escritório, tínhamos um contabilista, portanto, um contabilista da empresa, que não estava lá permanentemente, e no escritório estava eu, e mais um outro colega. Depois, depois saí, fui para uma empresa de Lisboa, importadora de frutos tropicais, também na parte do escritório, e mais tarde, sempre dentro da mesma empresa, fui trabalhar para o mercado avançador, mas também como escritório, sempre, sempre na parte do escritório. E não era propriamente contabilidade, porque a contabilidade era feita nos serviços centrais, em alberca, mas aqui, todo o trabalho que era feito aqui, desde stocks, vendas, faturação de Coimbra, era feito para mim, e para os meus colegas aqui, de trabalho em Coimbra. Até, até, até a altura em que a empresa começou a, houve ali uma altura, a empresa ainda hoje existe, e está a trabalhar bem, mas teve ali uma altura em que teve que, teve que despedir pessoal, para conseguir sobreviver. E nós, eu era dos mais antigos na empresa, com 24 anos de casa, quase 25, fui um dos que rescindiam o quadrado. Eu e o meu encarregado, na altura. E daí, já não fui trabalhar para mais lado nenhum. Fiquei para ali. Fui para o desemprego. Fui para o desemprego, e depois estive, estive um ano, dois anos, três anos no desemprego, foi o desemprego, o tempo completo. e depois, vieram-me chatear para, para me candidatar à junta de regresia, candidatei-me. E, olha, ganhámos as eleições, e cá continuo. Dez anos depois, ou quase onze. O 25 de abril, eu tinha 16 anos, 17. Na altura, já trabalhava? Já estava? Na altura, já trabalhava. Sim, já trabalhava. lembro-me, perfeitamente. Eu, por norma, nunca cumpria horários. Então, a minha entrada no armazém era, às nove da manhã, e no dia 25 de abril, eu cheguei à Praça 8 de maio, e aquilo era um mar de gente. Mas o que é que se passa aqui? E eu, como não percebia, e hoje também não percebo, como não percebia nada de política, quando ia entrar no armazém, estava o meu patrão à porta, e disse-me, então, António, já sabes que roubaram o Marcelo Caetano, e eu, sem parar, e não percebia nada daquilo que ele me estava a dizer. Disse-lhe assim, seu Manuel, já havia tecido, era há mais tempo. E o homem ficou, o boquê aberto, a olhar para mim, como quem dizia, pá, este tipo, mas não, não tinha nada, não foi com nenhuma intenção política, porque não percebia nada daquilo. Mas, mas aqui foram dias, dias engraçados, ali na Praça 8 de maio, porque todos, era todos os dias, as manifestações estavam ali, à porta da Câmara, ou então vinham lá de cima da Praça da República, e àquela hora, eu já estava na Jaime Corteção, não há espera que eles passassem para baixo, porque não havia aulas. Pronto, e foi assim, durante outros tempos. Pré 25 de Abril, sentia alguma insegurança, sentia... não, 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 como eu lhe disse, eu não percebia, nós, eu não, pessoalmente, não percebia nada de política, não sabia porque é que aquilo estava a acontecer, mais tarde, sim, pronto, fomos, fomos sendo, fomos nos apercebendo de, de facto, havia aqui qualquer coisa que não, que estava mal, à época, para quem, para quem tinha mais, estudos mais avançados, e que estava mais, porque aquilo que nos ensinavam não tinha nada a ver, ou não nos ensinavam que o regime era o A, o B ou o C, portanto, eu nunca, nunca me senti condicionado por nada. Conheceu-lhe antes da vida? Sim, conhecia, estava quase todos os dias, porque, como armazém onde trabalhava, era na Praça Eto Maio, como na altura, todas aquelas ruas tinham acesso de carro à Praça Eto Maio. Era por lá que carregávamos e descarregávamos as viaturas com toda a mercadoria que tínhamos que ir entregar. Era ali que carregávamos. E todos os dias havia lá três, quatro, cinco pessoas que eu cruzava-me com eles todos os dias, mas não fazia ideia de qual era a atividade deles. Conhecia-os, um é de cada um, um é de cada um, com quem me dou bem. Aliás, nunca me dei mal com ele, nem com ninguém. Eu vi-o ali todos os dias, mas não sabia que ele pertencia àquela polícia. Mas nunca estive, nunca me senti constrangido, porque também não era, não me metia nessas coisas, portanto, não para mim. Acha que não, ao Malagueres não era muito afetado pelas políticas de tal altura? Sim, em determinada altura, depois, mais tarde, e fazendo uma retrospectiva de algumas coisas que aconteceram para trás, sim, é que começamos a pensar que afinal isto já tinha a ver com as políticas. e havia, houve aí pessoas que estiveram na iminência de ser detidas, na altura. Mas só muito mais tarde é que eu vinha saber disso, porque não estava minimamente por dentro desses tipos de assuntos, não. E acha que essa data marcou a freteza? Ah, sim, marcou e bem, porque foi a partir daí que a freguesia começou a ter algum desenvolvimento. Começaram a ser feitas novas vias de ligação aos diversos lugares da freguesia, porque antes do 25 de Abril para irmos aqui a Rio de Galinhas não existia uma estrada pavimentada, era tudo estradas de terra batida. E é só muito mais tarde e já depois do 25 de Abril é que tudo isso começou a ter algum desenvolvimento, bem como a chegada da água canalizada. Eu lembro-me, por exemplo, que o Marcos Preiro já existia água canalizada, não sei se existiria saneamento, mas água canalizada, sim. e aqui só chegou muito mais tarde, mas muito mais tarde. Principalmente as infraestruturas foi das coisas mais importantes que vieram para o Malaguer depois do 25 de Abril, quer a nível de estradas, quer a nível de água, de saneamento e tudo isso, foi das coisas mais importantes. depois também teve a ver com a entrada em funcionamento do Instituto de Almalagueres, que esteve a funcionar durante vários anos com bastantes alunos. E pronto, isto foi-se desenvolvendo muito depois do 25 de Abril e à custa do 25 de Abril. A criação de associações As associações que foram sendo eu acho que 99% delas foram todas criadas para não dizer 100%, porque se calhar foi mesmo 100%, foram todas criadas após o 25 de Abril. Há um Malagueres que tem 26 lugares, 27 lugares, conforme uns dizem que é 26, outros é 27, mas pronto. quase todos têm a sua associação. Há uns lugares que são como são mais juntos, há uma que funciona para todos esses lugares, para todas essas aldeias, mas nas mais dispersas todas têm a sua associação. A Tremão tem uma, o Casal Novo tem uma, a Abilheira durante muitos anos também teve, encontra-se já há uns anos encerrada, mas tudo isso foi após o 25 de Abril. As associações todas contribuíram e muito para o desenvolvimento da freguesia e contribuíram bastante, porque passou a ser ali que as pessoas se encontravam, as pessoas conviviam e pronto e foi a partir da constituição dessas associações, todas elas, que houve este boom na freguesia. Mas sempre antes do 25 de Abril as pessoas não se encontravam e não conviviam? Conviviam, mas não era da mesma forma. Ou conviviam quando? Quando havia uma festa em Amaleguês, quando havia uma festa no Anagueis ou em Rio de Galinhas ou nesses lugares. Mas mesmo isso também não era muito fácil porque os acessos eram maus. não era fácil dificilmente eu me deslocava ou nós nos deslocávamos daqui para ir a uma festa à trémua. Os caminhos eram maus, os percursos eram péssimos. Não havia praticamente, quase não havia ligação. Havia lá pelo meio dos Pinhais, mas era... Ainda hoje existem esses caminhos. Cada lugar tem a sua festa própria. em Amaleguês a festa marcante são as festas de Janeiro. Embora o padroeiro não seja... São as festas de São Sebastião em Janeiro, embora o padroeiro não seja São Sebastião. É São Tiago. E curiosamente o padroeiro não tem uma festa própria e há as festas de São Sebastião que duram praticamente duas semanas. A festa depois há as festas do Santíssimo Sacramento em Junho que são as festas da freguesia toda. E depois o Casal Novo tem as suas festas em Fevereiro na altura do Carnaval. O Monte de Vera também é na altura do Carnaval. A Naguez é agora no final de Abril e princípio de Maia. Rio de Galinhas em Setembro. São as festas em Setembro. a Tremor também tem as suas festas em Janeiro mas tem duas alturas em que fazem. E agora nota que com a evolução as pessoas já vão de um lugar para o outro para assistir as festas. Sim. Agora já tem essa facilidade. As estradas as vias de comunicação são boas podemos dizer e há muito mais facilidade mesmo quer em termos de vias quer em termos de transporte próprio. Transportes públicos entre povoações não existe. Ou não existe. praticamente existe onde eles passam diretamente para Coimbra ou de Coimbra para cá. Porque uma ligação direta daqui para a Tremor com transportes públicos não existe. Para o Casal Novo não existe. Transportes públicos para Flor da Rosa também não existe. O transporte para Coimbra na altura era feito através da transportadora que operava. Entrava o Malaguejo e Coimbra que na altura a empresa via São Sernach mas a assiduidade dos transportes era de manhã um ao meio-dia um e à noite outro e nada mais. Mas autocarro? Autocarro, sim. Autocarro. Bicicletas? Sim, se não for não sendo autocarro era bicicleta motorizada motos daquelas Vespas que já existiam na época e que hoje estão a ser recuperadas porque mesmo viaturas próprias pouca gente tinha pouca gente não havia muita gente a ter viatura própria. Era raro que era? Era raro grande parte era por motorizadas bicicletas motos Eu queria perguntar sobre um outro tópico que é a migração teve familiares que migraram? Ou amigos? Não ou aqui nunca foi há imigrantes sim mas não nunca foi as pessoas não foram muito de emigrar há algumas pessoas mas não como por exemplo no norte que se emigrava sei lá bastante no interior havia muitos imigrantes mas aqui houve alguns sim mas não não com as mesmas proporções que existiam noutras 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 localidades esta era a minha perceção disso e é posso poderei eventualmente estar enganado mas acho que não 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 teve pessoas que tenham pessoas próximas que tenham um imigrante? Eu pessoalmente não Foi a troca? Fui três dias dois dias Como é que isso aconteceu? Fui fui só fazer os como é que se chamava na altura fui aos às inspeções e pronto como já era casado na altura e já tinha um filho acabei por não ir à tropa Foi dispensado Foi dispensado Tive algum familiar que tenha estado na casa Sim 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 familiares estiveram no dramático Vários sim referimos meus diretos que estiveram lá regressaram todos Tem alguma história que você não na altura eu era miúdo quase todos eram mais mais velhos do que eu mas tenho um primo meu que foi para o norte de Moçambique e passado poucos dias lá estar pouco tempo teve que cruzar a Lisboa porque foi baleado ou reventou uma mina e ele foi apanhado nessa nessa emoscada e teve que voltar para cá teve que se ter fui para ser para comprar cá e já não voltou já não voltou por lá mas sim havia aqui foi muita gente aqui para para o ultramar aliás quase toda a gente ia para o ultramar na época não havia ninguém que eu só não fui porque já foi no pós 25 de Abril e as coisas já eram diferentes já não havia não havia esse problema da guerra do ultramar e fui dispensado porque não também era eu não vim aqui como os outros e a Sérvia de Nova é mais novo também não apanhou mas ele foi à tropa cumpriu tropa cá cumpriu o tempo normal de tropa não foi para o ultramar mas cumpriu tropa cá como é que é a vida hoje na aldeia de Alvaletech? eu acho que depois de depois de tudo o que se tem o que temos vindo a fazer e o que outros também fizeram e por isso é que no 25 de Abril vamos homenagear todos os presentes de junta que passaram por aqui desde o 25 de Abril eu acho que hoje é bom consegue-se viver bem em alma aleguês apesar de termos necessidade de melhores transportes com mais possibilidade e se calhar faria toda a diferença porque enquanto que o custo de uma habitação em alma aleguês será um muito inferior ao custo de uma habitação em Coimbra ou perto de Coimbra se houvesse uma melhor rede de transportes porque as vias em si estão basicamente estão todas em condições os transportes é que deixam um bocadinho a desejar porque precisávamos de mais e melhores transportes mas é bom viver em alma aleguês vive-se bem em alma aleguês Sente que há maior desidentificação da freguesia ou já 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 começa a sentir que há mais pessoas a querer ir para a freguesia Há mais pessoas a querer ir para a freguesia embora uma grande parte delas são imigrantes estrangeiros temos há muito imigrante brasileiro angolanos até moçambicanos há por aí e eu acho que até paquistaneses nos cartachos que esses que eu conheço mas aquela população oriunda da alma aleguês aquela gente mais nova que acaba por ir para a universidade que o seu curso que que arranja um emprego com melhores condições fora continua a ter ligações sim mas o seu local de residência altera-se e muda de deixa de ser a malaguês por ser sei lá o Imbro ser Lisboa ser Porto ser os locais para onde eles se deslocam para trabalhar Esses jovens continuam muito ligados com as profissões Sim, sim eles o que se passa por exemplo aqui é que apesar de não estarem aqui continuam ligados à terra e sempre que são chamados por exemplo a contribuir nas festas de São Sebastião normalmente aparecem e colaboram o meu irmão por exemplo não vive cá vive em Leiria veio fazer a festa de Janeiro deste ano e como ele muitos outros Antigamente havia uma tradição ligada aos mordomos Exatamente Exatamente Qual era a tradição antes e o que é que mudou e o que é que se adaptou para os tempos de hoje? A tradição é os mordomos são nomeados de uma festa para a outra uns aceitam outros não aceitam mas quase geralmente os que são nomeados aceitam fazer há um ou outro que enfim por isto ou por aquilo pode não não conseguir mas por norma aceitam mas os mordomos são geralmente oriundos daqui e o que está a acontecer é que há alguns que para cá vieram viver e que já cá vivem há alguns anos não sendo daqui não sendo oriundos de Almalagueiros também se estão a integrar e a colaborar e a fazer a festa O que é que acha que melhorou e o que é que acha que piorou nos últimos 50 anos? Eu acho que o que melhorou foi mais do que aquilo que piorou em face daquilo que foi dito atrás Almalagueiros era uma freguesia cheia de carências e com toda a evolução que aconteceu depois de 25 de Abril foi mais aquilo que melhorou do que aquilo que piorou acho que estamos hoje muito melhor que estávamos à época Se comparar a sua vida com a dos seus pais e dos seus avós acha que vive melhor? Acho acho que vive melhor aliás vivemos todos melhor e não é preciso não é preciso sei lá recuar aos tempos deles para ver isso nós é que as exigências cada vez vão sendo maiores e estamos sempre a colocar as coisas num patamar acima e às vezes nem sempre se consegue chegar onde nós queremos não quer dizer que estejamos a viver pior do que vivimos naquela altura eu acho que não eu acho que vivimos melhor a tecelagem sempre foi para nós uma 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 luta levar a certificação à tecelagem ou levar a tecelagem à certificação isso não tem sido não tem avançado muito mas tem-se trabalhado alguma coisa para isso é uma coisa que não depende apenas de nós e enquanto junta de freguesia porque tem custos bastante elevados e depois falta também aqui algum consenso entre toda a gente para que isto avance de uma vez há muito trabalho já feito nesse nesse campo eu só eu espero que que as entidades oficiais as entidades a Câmara por exemplo tem um papel importante nisto porque se se não for com o apoio deles da Câmara não dificilmente a certificação avançará e isso era uma mais-valia muito importante para a tecelagem da Amalegues e para que isto não se perca para que um dia não se comece a fabricar a tecelagem da Amalegues num qualquer canto do mundo é uma imitação a tecelagem da Amalegues é única porque é única exatamente porque é única acha que os jovens mantêm interesse por aquilo que é único na frente se toda a gente mantém interesse nessas coisas eu não sei na hora da verdade esse interesse é real porque porque nós falarmos do interesse da tecelagem e tudo isso é engraçado e fica bem mas na prática é um bocado complicado porque não são muitas as pessoas que estão a fazer algum fim até para que as coisas avancem é o que eu digo eu acho que há interesse em continuar mas depois na prática aquilo que se vê é que cada vez há menos há menos gente a trabalhar na tecelagem e eu espero é que em acabando esta geração que ainda hoje mantém a tecelagem viva ela se mantenha mesmo que não que não que não se dê continuidade eu para já como os meus mandatos estão a terminar a mensagem que eu deixo é de agradecimento à população do Almalaguez pelo pelo carinho que me tem dado e pelo incentivo que me tem dado enquanto presidente da junta de freguesia do Almalaguez que foi para mim um orgulho trabalhar com esta gente e para eles e para eles um abraço um grande abraço para todos eles é aquilo que eu tenho para eles e no tempo que me resta para continuar do Almalaguez Tchau, tchau.